Inteligência patrimonial e sucessão seria um facilitador ali no momento que o investidor vem a falecer, que hoje em dia, quando você começa a investir, é uma realidade que o investidor precisa encarar, é um assunto delicado, mas que hoje a gente já fala de uma maneira que é totalmente real. Então, quando você, se acontece alguma coisa com esse investidor, como vai ficar, por exemplo, a partir de sucessão para os seus beneficiários? A gente sabe que o custo hoje, por exemplo, de inventário pode chegar até 15% e do patrimônio, não é do imposto de renda que é só do lucro, é diferente disso, do patrimônio como um todo. E 15% de liquidez em cima do patrimônio. Então, nesse caso, é só uma experiência que eu tive, um investidor colega meu teve uma morte próxima dele, tinha um patrimônio ali meio de, acho que dava 12 milhões com todos os imóveis, ele tinha que colocar 15% líquido na cabeça e não tinha como parcelar esse valor. E aí, como é que uma fortuna de 10, 12 milhões ou 15% é muito dinheiro? Ninguém tem isso na conta corrente. Então, você fazer toda essa estratégia de segurança é muito importante na vida de um investidor. E nem só para isso serve, também serve para pessoas que são autônomos, CLTs, que... Não, com certeza. Com certeza. Isso é importantíssimo. Que podem, por algum motivo, parar de trabalhar por saúde ou alguma coisa assim também. Exato. Sabe que no Japão, aqui no Brasil, a gente primeiro se endivida, né? Depois a gente tenta acumular patrimônio para depois proteger. No Japão é o contrário. O cara que ele sai com 18 anos, a primeira coisa que ele faz é ele contrata um seguro de vida. Porque para ele, é vergonhoso ele se tornar um custo para a família. Então, ele já se protege. Se acontecer qualquer coisa com ele, ele já está acobertado. Como é que é a cultura, né? Ele se protege, protege ele e a família para depois ir na questão de acumulação e depois a estratégia de alocação. E é engraçado, acho que eu vou até linkar, por exemplo, às vezes a gente vai viajar, a gente vê aqueles imóveis enormes, galpões enormes ali na beira da via, né? E está ali meio que abandonado. Aí você faz aquela pergunta, pô, olha que judiação, né? Às vezes está... Por que está parado? O que será que aconteceu? Pode ser um caso específico, né? Aqui nos jardins em São Paulo está lotado de mansão aqui. Exato. Você não pode alugar, você não pode vender, você não pode fazer partida de bens. Está totalmente travado. Milhões parados. Provavelmente a pessoa que era o investidor ali da família, enfim, que era o detentor do patrimônio, não se planejou da maneira correta e acabou entregando mais uma dor de cabeça para quem ficou e infelizmente fica para quem fica, né? Então, na verdade, é papel hoje em dia, é papel também do assessor entregar essa importância, esse senso de urgência para o investidor desde o início. Ah, Pedro, às vezes eu escuto, Pedro, mas eu estou começando agora, eu nem tenho um patrimônio referente para que eu possa proteger de fato. Mas é interessante o quanto antes você já começar, porque na verdade o seguro vai de acordo com a sua idade. Então, se você vai deixando muito tempo, isso vai ficando mais caro. Então, acaba que uma coisa e a outra acaba se indicando. Quanto antes você se planejar também, essa parte do patrimônio ter liquidez para a sua família, né? Então, é uma importância que tem que ter desde o início, né? É importante a gente falar que quando tem uma pessoa de 25, 30 anos, ela, beleza, não está preocupada, não tem herdeira nem nada disso, mas ela pode deixar de vir a produzir. Eu acho que não ficou muito claro aqui qual que é a função da inteligência patrimonial dentro de uma pessoa que tem 25, 30, 35, 40 anos, que ainda não tem filho, que não tem dependente, né? Mas basicamente essas pessoas se vierem a... Deixar de produzir. A deixar de produzir por questões de saúde, automaticamente ela vai consumir o patrimônio que ela já juntou. E aí ela vai acabar comprometendo todo o futuro dela. É um dos seguros mais comuns na área médica, por exemplo, cirurgiões, eles fazem seguro se eles perderem um braço, um membro superior. Porque sem uma mão eles não conseguem operar. E aí se eles param de operar, eles param de fazer a rentabilidade da família, né? Geralmente eles são os provedores. Ou seja, um dos seguros que os médicos geralmente ali já contratam é um seguro da mão. E aí se ele venha perder a mão ou tem algum prejuízo motor da mão, esse seguro ele vai cobrir a saúde financeira dessa pessoa e vai manter uma prosperidade ali pra ela. E aí E aí E aí Tchau, tchau.